Oi gente, tudo bem? Vim aqui fora um pouquinho e passei rapidinho pra gravar esse vídeo pra vocês que eu quero pedir um favor muito grande que não vai te custar nada, vai demorar 5 segundos e vai ajudar muito o meu trabalho aqui no YouTube, que a gente vai chamar de Y nesse vídeo, tá? Seguinte, todo dia, praticamente todo dia, eu recebo a reclamação de algum seguidor Gi, não tenho mais recebido os seus vídeos ou Gi, toda hora eu tenho que entrar aqui no seu canal do Y pra ver se tem vídeo novo porque eu não tenho mais recebido notificações ou lá no Instagram, no Facebook Gi, você não tem postado vídeo novo? Faz tempo que eu não recebo nada seu sendo que toda semana eu tô aqui Confesso que nas últimas semanas eu dei uma desanimada, tô postando um pouquinho menos tô tentando estudar mais, buscar novas ideias, novas coisas pra vocês mas toda semana pelo menos um ou dois vídeos tem Então existem várias razões pelas quais talvez você não esteja mais recebendo Eu vi que teve gente falando que está recebendo normal, graças a Deus mas tem muita gente que não tem recebido As razões mudam muito, né? Às vezes você ficou um tempo sem assistir os vídeos do canal e aí o Y para de mandar ou muita gente reclamando que entrou no canal e viu que não estava inscrito mais isso é mancada, não sei o que que é isso, não sei porque as inscrições saem sozinhas ou o Y decide parar de mandar, tá te mandando outras coisas não sei qual a razão, já entrei em contato com eles várias vezes, já reportei o problema nunca me deram uma explicação assim exata, sabe? É sempre isso, aquilo e aquilo, mas nunca tem uma solução Não consigo depender deles pra resolver isso, por isso que eu quero pedir a sua ajuda Vou explicar aqui rapidamente o que eu quero que você faça mas depois eu vou filmar a tela do meu celular pra mostrar exatamente porque eu sei que tem gente que às vezes não entende Eu quero que você vá na página inicial do meu canal desinscreva-se, mas inscreva-se logo em seguida Por quê? Pro Y entender que você é um seguidor novo, digamos porque outra razão, tem gente que está inscrito aqui no canal faz muitos e muitos anos, muito tempo então às vezes vai ficando antiga aquela inscrição então vamos renovar essa inscrição Após inscrever-se novamente, vai aparecer um sino do lado você clica em cima do sino e escolhe a opção todos vai ter lá todos, personalizado e nenhum geralmente o Y deixa personalizado não, coloca todos porque assim tudo que eu publicar você vai receber Gostei uma foto por esses dias aqui na comunidade já pedindo esse favor bastante gente já tem feito muito obrigada vamos ver se vocês vão receber esse vídeo e eu vou mostrar agora a filmagem da tela então gente, muito obrigada vocês sabem que eu sempre estou aqui compartilhando conhecimentos, experiências tentando ajudá-los de alguma forma trocar ideias trazer novidades então por isso que eu ando meio desanimada porque o canal caiu demais os inscritos não têm recebido mais os vídeos então se você puder me dar uma força com isso não vai te custar nada não vai tomar tempo algum e vai ajudar muito o meu trabalho agradeço demais e a gente se vê em breve beijo tchau olha gente, muito fácil muito rápido entra na busca do YouTube coloca lá Giovana Guido meu canal vai aparecer só entrar na página inicial do canal estão vendo aqui ó embaixo do meu nome e do número de inscritos em português estará escrito inscrito então você clica em cima da palavra inscrito ou subscribe e aí ele vai perguntar se você quer cancelar a assinatura desse canal então você clica em ok cancelar tá vendo? agora eu não estou mais inscrito no canal e aí você logo em seguida clica de novo está inscrito o sininho vai aparecer aqui do lado direito boom clica em cima do sininho tá vendo ó todos all personalizado e nenhum none você clica em todos esse primeiro aqui prontinho agora supostamente o Y tem que te mandar todos os vídeos que eu publico estão vendo aqui em cima na barra rosa tem a home se você quiser ver os últimos vídeos publicados é só clicar aqui do lado vídeos todos os meus últimos vídeos quem puder também assistir vídeos mais antigos que eu postei nos últimos meses também ajuda o meu canal eu agradeço muito então dá uma olhada às vezes tem algum assunto que te interessa e também tem os vídeos divididos em playlists aqui ó o próximo então ó emagrecimento alimentos saúde e bem-estar meu físico aumento de massa então eu sempre separo os vídeos certinho de acordo com o tema falado naquele vídeo e comunidade eu sempre posto fotos foi aqui que eu postei o pedido pela primeira vez então bastante gente já tem feito muito obrigada eu sempre tô postando aqui anúncio de vídeo novo divulgação de algum dos meus programas dos meus desafios novidades e etc combinado gente muito obrigada deixa aí nos comentários se você conseguiu fazer certinho tá bom beijo até tá bom